atenção amigos esse vídeo ele fala atenção encerrando de x class iniciando de x classique ele fala do fim do tempo da termino dos de x class que não estou mais fabricando as placas manuais artesanais agora estou aguardando no fim desse mês deve estar para chegar dentro de dias eu acredito as placas industrializados de x classique que são os equipamentos que vão ser vendidos daqui para frente a esse vídeo é bastante longo porque tem outras informações técnicas embutidas mas dá vocês uma ideia uma atualização do que está acontecendo eu vi que só 180 pessoas viram e normalmente o grupo de pessoas total costuma assistir de 380 de onde eu concluo que muita gente não sabe o que está se passando e por isso estou reforçando e vou colocar na linha dos comentários o link para esse vídeo e pedir que os senhores assistam esse vídeo para se interar do que está acontecendo atualmente com relação à produção de circuitos para vender da dx ok um abraço foi um link no comentário